Babarizava não tinha amigos, colecionava inimigos Assumado o pescoço, morfice, ningo lindo de quem quer seu mal Babarizava não tinha amigos, colecionava inimigos Assumado o pescoço, morfice, ningo lindo de quem quer seu mal Inútil, machuca ninguém, vai te aliviar Fugiu, suas atitudes só fazem piorar Inútil, machuca ninguém, vai te aliviar Fugiu, suas atitudes só fazem piorar Seu escurso lamento, seu pouco caso, meu livramento O suor de quem te rodeia não te diminui Você é quem se induz, pire seus complexos, esquece de viver Sem sonhos pra ver, nada acontecer Inútil, machuca ninguém, vai te aliviar Fugiu, suas atitudes só fazem piorar Inútil, machuca ninguém, vai te aliviar Fugiu, suas atitudes só fazem piorar 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 Fugiu, suas atitudes só fazem piorar